E vamos de mais uma story, mas antes, curta o vídeo e se inscreva no canal. Bom dia! Bom dia! Como é que você tá? Espero que você esteja bem. Bom, senti no meu coração de compartilhar esses dois vídeos que eu recebi hoje. Um recebi de uma amiga minha e da musiquinha, né? Don't worry about things. E aí eu falei, pô, vou compartilhar, que acho que é uma vibe boa, acho que a gente precisa disso. E o outro é a palavra do pastor, que eu também achei que fazia sentido e com certeza fez sentido pra alguém aí. E aí quis compartilhar também. E é isso. Por aqui tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ontem a gente finalizou toda a parte do conceito, né? Da Sempre Leve, Logo, enfim, toda a narrativa que a gente quer desenvolver. Tô muito feliz e tô doido pra poder dividir já com vocês. Ficou linda, ficou linda, gente. Ficou a coisa mais linda. E é isso. Agora eu vou... Agora eu tô indo dar um pulo em São Paulo, que eu vou na clínica do meu amigo, do Anderson de Rize, que com certeza vocês conhecem. Ele tá com uma clínica lá em São Paulo maravilhosa. E tô indo lá fazer alguns tratamentos, soroterapia, enfim, algumas coisinhas assim. Tá bom? Chegando lá eu mostro pra vocês. Ele vai tá lá também. E a gente faz uns stories aqui. Tem tempo que eu não vejo ele. Tô com saudade também. E é isso, gente. Espero que a semana de vocês esteja sendo incrível. Eu acabei não passando aqui na segunda-feira pra falar, né? Hoje é a quarta, já estamos na metade da semana, mas ainda... Ainda dá tempo de você correr atrás do que você precisa. É... Não desiste, não. Desiste, não. Desiste, não. Independente de qualquer coisa, siga, siga, siga. Porque se você para, você sabe que no fundo você não vai desistir. Aí se você para, você perde tempo. Depois você vai ter que voltar e aí ficou aquele tempo parado, não adiantou nada. Então, não para não. Só vai. Beijo. Valeu. Um beijo e se inscreva no canal.